Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em comemoração ao Dia do Vigilante, proposta pelo primeiro vice-presidente desta Casa, vereador Vinícius Cirqueira. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Vinícius Cirqueira, primeiro vice-presidente desta Casa de Leis. Para compor a mesa, convidamos o presidente do Sindicato dos Vigilantes e Seguranças de Goiânia, Sindvig, senhor Esli Jeremias Feitosa. Secretário de Formação da UGT, senhor Igor Brandão, representando o presidente Bonfim Dias Sales. Representando os homenageados da noite, o senhor Emanuel Gomes da Silva. Com a palavra, o presidente para a declaração de abertura desta solenidade. Muito boa noite a todas e a todos presentes. É uma honra aqui para que o meu municipal está aqui recebendo todos vocês para esta noite tão especial. E, sob proteção de Deus, declaramos aberta a sessão especial em comemoração ao Dia do Vigilante, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à segurança no município de Goiânia. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Em tempo, nós convidamos o segundo secretário do Sesvig, do Sindicato Wanderlán Ferreira. Anunciamos o pronunciamento do vereador Vinícius Siqueira, autor da proposta de realização desta sessão de homenagem. Muito boa noite, novamente, a todos e a todas. É um prazer que quero cumprimentar aqui o presidente do Sindicato dos Vigilantes e Seguranças de Goiânia, o Sindipico, o senhor Elis Jeremias Feitosa. Seja bem-vindo a esta casa. Representante do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Goiás, o senhor Ivaldo Pereira da Silva. Seja muito bem-vindo. secretário de formação da UGT, o senhor Igor Brandão. Leve nossos abraços ao presidente. O senhor Emanuel Gomes da Silva, esta noite, representando todos os homenageados. O senhor Emanuel, seja muito bem-vindo e obrigado por estar presente aqui, fazendo parte também do nosso mandato aqui de vereador. O senhor Eurélio, queria cumprimentar também o senhor Eurélio, ex-vereador do município de Aparecida, grande figura e personalidade naquele município, que também nos prestigia muito aqui hoje a sua presença. O senhor Vanderlan Ferreira, ele que é o segundo secretário do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Goiás, SESVIG. Seja muito bem-vindo também, senhor Vanderlan. Senhoras e senhores, demais autoridades, e a todos que nos assistem aqui, convidados e familiares dos homenageados. Daqui dois dias, na quarta-feira 20, é comemorado o Dia do Vigilante. Esta sessão especial tem finalidade de valorizar esta importante categoria profissional, tão importante para a sociedade como um todo. A data é celebrada em homenagem a todos os profissionais que se dedicam a proteger e vigiar as propriedades públicas e privadas, garantindo a integridade e a segurança dos ambientes. A data faz referência à promulgação da Lei Federal 7.102, de 20 de junho de 1983, que regulamenta a profissão de vigilante no país. Desde então, ao longo desses 35 anos, a atividade tem crescido no Brasil. Em Goiás, o número de profissionais de segurança privada é maior do que policiais militares. Estes homens e mulheres, que cotidianamente colocam suas vidas em risco, prestam importante serviço à sociedade e ao povo brasileiro. No entanto, são muitos ainda os desafios a serem enfrentados, para se garantir condições de trabalho mais dignas para esta categoria. Os riscos que estes profissionais enfrentam cotidianamente são enormes. Vejamos, por exemplo, os dados apontados pela Pesquisa Nacional de Ataques a Bancos, em 2017, realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada, a COTRASP. Somente em Goiás, tivemos 18 explosões, 13 arrombamentos e 11 assaltos, ou tentativas de assaltos. num total de 42 ocorrências. Isso significa dizer que, em média, praticamente uma vez por semana, um vigilante é colocado em risco por ações criminosas nas agências bancárias no estado de Goiás. Em todo o país, foram 2.475 ocorrências, ou seja, quase 7 ocorrências por dia. Além disto, os ataques a carros fortes aumentaram cerca de 81% no Brasil no ano de 2017. Em Goiás, felizmente, não registrou nenhuma ocorrência dessa natureza no ano de 2017. Outro grave problema está relacionado à saúde mental desses profissionais. Além da falta de reconhecimento das precárias condições de trabalho, os vigilantes estão constantemente expostos a situações de risco e de estresse. Isso produz adoecimentos como depressão, a baixa autoestima, o excesso de ansiedade, dentre outros. O suicídio, que tem crescido no Brasil, de modo geral, é assustadoramente presente entre os profissionais de segurança privada. Por isso, devemos lutar para segurar nas convenções coletivas e também na lei a exigência de que os patrões realizem programas de acompanhamento médico-psicológico voltados à prevenção e ao tratamento de doenças mentais que possam prejudicar a qualidade de vida desses trabalhadores. É preciso, igualmente, ficarmos atentos quanto às situações de maus tratos e de assédio moral, às quais muitos desses profissionais são submetidos. Não podemos tolerar situações de humilhação ou exigências de tarefa nitidamente impossíveis de serem realizadas. Lamentavelmente, o poder público segue tratando com descaso as necessidades dos vigilantes. O governo federal, por exemplo, ao criar na semana passada o Sistema Único de Segurança Pública, não sequer fez qualquer menção a esta categoria que contribui contínuamente à ordem e à paz. Ou seja, um Sistema Nacional de Segurança Pública, esta categoria, que é maior que os policiais militares ou as outras forças de segurança que estão presentes nas ruas, sequer foi mencionada pelo Sistema de Segurança Pública. E um outro grande retrocesso que eu quero aqui apresentar, que não estava aqui no meu discurso, mas eu não posso deixar de mencionar, foi a retirada de recursos do esporte e da cultura para financiar o Sistema Único de Segurança Pública do país. É notório que o Sistema Único de Segurança do Brasil, do país, ele é necessário e é necessário de recursos para que as forças de segurança tenham estrutura mínima para combater a criminalidade. Mas é um... está totalmente na contramão quando você tira recursos das atividades preventivas da segurança pública e quando você tem o esporte e a cultura para a nossa juventude, nós estamos invertindo que essa juventude não possa entrar na criminalidade. Quando você tira recursos principalmente do esporte, você faz com que as atividades de prevenção elas estejam no desmérito, ou seja, vamos então... esses recursos que foram tirados do esporte são crianças que vão deixar de ter esporte e, consequentemente, quando estarem na sua adolescência ou na sua fase adulta, estarão lá sendo combatidos pelas forças de segurança por falta de prevenção. Então, é um descaso total desse governo Temer. Os profissionais que hoje são homenageados aqui atuam diretamente na segurança de eventos, estabelecimentos e garantem grande medida de proteção da população no seu dia a dia. A integração da segurança pública com a privada é fundamental para o país, mas segue sendo ignorada pelo governo. É preciso falar ainda na reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, que gera impactos significantes para todos os trabalhadores, inclusive para os vigilantes. Por exemplo, a jornada de 12 por 36 horas de trabalho não precisará mais passar por convenção coletiva, podendo ser adotada mediante acordo individual do trabalhador com o patrão. O grande risco é que as empresas poderão adotar também outras jornadas, como em tempo parcial ou de trabalho intermitente. Ou seja, eu só preciso de você aqui nas duas horas aqui, horário de pico, e vamos fazer um contrato entre você e eu, e está tudo resolvido. Claramente, claramente, tirando a autoridade e tirando os poderes dos sindicatos e da convenção coletiva, que realmente é a defesa do nosso, do trabalhador. ao invés, detalhe o outro, a reverenda do Helder chegou, eu queria já rebrar o protocolo aqui, solicitar para que ele possa também compor uma mesa juntamente conosco aqui, por favor, veneno, seja muito bem-vindo a esta casa. Outro ponto é que as empresas não são mais obrigadas a conceder os intervalos para o repouso ou alimentação, podendo, ao invés disso, remunerá-los, sobrecarregando a jornada do trabalhador. O pagamento das horas trabalhadas nos feriados também deixa de ser obrigatório, podendo ser compensado com as folgas de 36 horas. isso para citar apenas alguns prejuízos desta reforma trabalhista. Tenho certeza que só a ação organizada da categoria pode evitar maiores danos e alcançar conquista para todos os vigilantes, principalmente aqui no nosso Estado. A campanha de salarial unificada de 2018, por exemplo, garantiu o reajuste com base do INPC de 2,07 e de 14% no vale de alimentação, que passa a ser R$ 17,10 por dia de trabalho. E aqui eu quero parabenizar todos os sindicatos, alguns aqui presentes aqui nessa sessão, e a toda a categoria por essa vitória. No entanto, é preciso avançar mais e conseguir reajustes que não só reponham perdas da inflação, mas que possibilitem a valorização real dos salários. Inclusive, acredito que é fundamental que se aprove uma lei estadual que estabeleça um piso salarial para os vigilantes no Estado de Goiás. Para não me alongar mais, tendo em vista que não sou eu o foco desta noite, e sim, senhores e senhoras homenageados, gostaria de encerrar colocando o nosso mandato aqui na Câmara Municipal à disposição tanto do sindicato quanto ao conjunto dos vigilantes e das vigilantes, saibam que podem contar com o nosso mandato aqui como aliado para qualquer batalha em defesa dos trabalhadores e melhores condições da categoria. Que não só nesse dia os vigilantes sejam lembrados e respeitados e que os trabalhadores do Brasil possam atravessar esse difícil momento de perdas, construindo um futuro de mais igualdade e de qualidade de vida. Obrigado pela atenção e obrigado por estarem todos presentes aqui nessa noite tão agradável. convidamos o senhor Emanuel Gomes da Silva para falar em nome de todos os homenageados. Peço que a vossa senhora possa se dirigir ao público. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos os presentes, em especial ao vereador Vinícius Sirqueira, primeiro vice-presidente dessa casa, ao reverendo Welder. Quero agradecer aqui ao presidente do Sindicato dos Vigilantes de Goiânia, Sindivig, senhor Jeremias, Esli Jeremias Feitosa. Quero agradecer aqui o senhor Ivaldo Pereira da Silva, do Sesvig Goiás, membro aí da secretaria. secretário de formação da UGT, Igor Brandão, as minhas mais sinceras homenagens a essa central e ao senhor Bonfim, tá? Dê-me, passe o meu recado, por favor. Senhor Vanderlan Ferreira, as minhas mais sinceras homenagens à sua pessoa. quero agradecer aqui o senhor Jesus, o nosso pai criador, por estarmos aqui hoje, e, em especial, todos os presentes aqui. Eu quero dizer aqui essa noite que inicia-se um novo marco para vigilância no estado de Goiás. Deitado em berço esplêndido está muitas engrenagens que comandam o sindicalismo em Goiás. E, eu acredito muito, muitos dos senhores aqui presentes são verdadeiros, são verdadeiras testemunhas desse fato e irá mudar bastante coisa. Por quê? Porque as reformas trabalhistas, não é porque eu quero, não, viu? É porque as reformas trabalhistas, os dispositivos alterados, eles vão obrigar o trabalhador a estar cobrando mais das entidades sindicais, das associações de representatividade Brasil afora. Então, é um curso natural isso aí. Então, quero agradecer também a todos os presentes que estiveram, que estão aqui nesse momento, e dizer que foi uma luta muito grande estar no dia de aqui de hoje, mesmo parecendo que foi fácil. Porque, querendo ou não, há vários interesses que planam sobre os poderes da República, sejam pessoais, sejam interesses partidários, sejam interesses ideológicos. Então, quero agradecer muito aqui também, novamente, frisar que, sem a nossa unidade, e aqui eu não vim hoje aqui para dividir ninguém, eu vim aqui para somar, para querer estar junto com todos. Sempre foi assim, desde o meu começo, há quase dois anos atrás, quando participei efetivamente da eleição do Sindicato de Goiânia. E aí, a gente ajudamos a eleger o senhor Esli, presidente, com muita honra, foi muito bem votado, diga-se de passagem, de lá para cá, a gente viemos, juntando-nos com os outros colegas, agregando mais colegas para a luta sindical. E hoje, um dia maravilhoso, que é o dia que o vigilante, na verdade, é dia 20, mas hoje foi o dia que essa casa concedeu para o vigilante estar sendo homenageado. Quero agradecer ao vereador, que é um vereador à frente do seu tempo, porque ele teve essa ótica, diga-se de passagem, que foi do vereador, que surgiu essa ideia de comemorar a primeira data do vigilante que estava presente, não foi ideia minha, parte pessoal, não foi do reverendo Helder, mas o reverendo Helder ajudou a abrir as trincheiras. E quero dizer a cada um de vocês, a família de cada vigilante que está aqui, que tenha mais paciência, que tenha mais companheirismo, lógico, aqueles que não têm, que eu tenho certeza que todas as companheiras, todos os filhos aqui têm essa consciência, tenha mais companheirismo com seus pares, é muito difícil você puxar um plantão num poço de gasolina, numa farmácia, num local aberto, a deriva da bandidagem que assola esse país, não é fácil. E quero aqui me consolidar com todos aqueles que muitas vezes não tiveram tempo de estar aqui a rigor, terno e gravata, tem colega nossos aqui que estão de camiseta, e nem por isso faz deles um profissional menos qualificado do que eu que estou aqui dessa forma, que tive tempo, graças a Deus meu plantão foi ontem, hoje eu tive tempo com sobra de fazer isso. Então eu quero parabenizar cada um de vocês e dizer com o seguinte, eu estou levando para minha casa uma honraria, é uma honraria, mas alguns dos nossos colegas aqui vão levar para casa papel, porque eles fizeram por onde levar papel, eu estou fazendo por onde junto com o nosso grupo de levar uma honraria, e é uma grande honraria, porque é a maior honraria que essa casa concede a uma pessoa física. Então eu quero deixar aqui a palavra da consciência, cada um que levar, o que levar para casa hoje será mediante a sua consciência, eu estarei levando particularmente Emmanuel Gomes da Silva, junto com muitos do meu grupo, uma honraria que estarei levando. Eu quero pedir uma salva de palmas para a nossa profissão, que ela é tão linda e maravilhosa, eu amo essa profissão. Muito obrigado, senhor Emmanuel, e vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, eu estava aqui no script, mas eu queria chamar aqui à frente, aqui na frente do nosso palanque, o senhor Fábio Fernandes de Almeida, ele que está sendo homenageado essa noite, que foi vítima no seu posto de trabalho, e queria convidar aqui para entregar junto comigo o senhor Esli e também o Emmanuel, para que possamos aqui fazer essa entrega e demonstrar aqui que a profissão não é fácil, prova disso, está aí, o senhor Fábio, que será homenageado aqui antes de todos, demonstrando a raça, a perigosidade que é a profissão, e todos nós estamos aí sujeitos a esse tipo de fatalidade que o senhor sofreu, seja, tenha a nossa solidariedade, solicito também o senhor Mário Júnior de Farias, que também possa acompanhá-los aqui, para que possamos fazer essa homenagem aqui antes de todos. Mário Júnior Mário Júnior Mário Júnior Mário Júnior Amém. Amém. Senhoras e senhores, nesse instante, o vereador Vinícius Cirqueira prestará em nome da Câmara Municipal homenagem aos vigilantes, através da autórga do diploma de honra ao mérito, que contém os seguintes dizeres. Diploma de honra ao mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Vinícius Cirqueira, expressando o pensamento do povo goianiense, confere o diploma de honra ao mérito por ocasião da sessão especial, em comemoração ao Dia do Vigilante, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol da segurança no município. Goiânia, 18 de junho de 2018, assinam. Andréa Zeredo, presidente. Vinícius Cirqueira, vice-presidente. Para receber sua justa homenagem, convidamos Emmanuel Gomes da Silva. Esli Jeremias Feitosa. Élder Marcelino da Silva. Ivaldo Pereira da Silva. Vanderlan Ferreira Santos. Adalberto Lula Serqueira. Estamos fazendo a chamada por ordem alfabética, aquele homenageado que não se identificou na sua chegada à Câmara Municipal, por gentileza se identificar aqui ao lado, com o cerimonial. Aldenor Alves Campos. Alex da Silva Santos. Hamilton Graciano Ramos. Hamilton Graciano Ramos. Carlos Alves de Souza. Daniel Rios Serafim. Denisa dos Santos Bonfim. Donizete Lopes de Oliveira. Douglas Pereira de Souza. Douglas Pereira de Souza. Edinaldo Gomes Pinheiro. Eurípedes Martins Cardoso Júnior. Eurípedes Martins Cardoso Júnior. Flávio Dourado de Souza Aires. Eurípedes Martins Cardoso Júnior. Pedro Pereira da Silva. Pedro Pereira da Silva. Alfred Dourado de Souza Aires. Julieta da Silvahua Eurípedes. O SESES. Agora,再見 sinal da Saúde de Saúde. Júnior Dias de Queiroz Laurence Fernando de Souza Mendonça Lindomar Rodrigues de Souza Manuel Messias Brito de Souza Santos Marcos Roberto dos Santos Ribeiro Lopes Marcos Vinícius Ferreira da Silva Mário Júnior de Farias Moisés Moreira Sobrinho Paulo César Marques Paulo Henrique Lins Neves Ribeiro Reidner Dias de Paula Renato André da Silva Sebastião Moreira da Silva Sergiane Silva Gomes Sidney Silva Campos Valéria de Moraes Anderson do Prado Alves Daniel de Araújo Souza Joarês Alves de Souza E aí E aí E aí Com a palavra, o presidente para as suas considerações finais. Mais uma vez, muito boa noite. Quero aqui agradecer a oportunidade e a todos que estiveram presentes. E espero que o ano que vem nós possamos aqui estar novamente comemorando mais um dia do vigilante e da vigilante. Essa profissão tão especial e tão importante aqui para o sistema de segurança público. Declaro encerrada a sessão especial e desejando a todos uma boa noite. Todos uma boa noite e que possam voltar aos seus lados na proteção de Deus. Só te sinto aqui a todos aqui para que a gente possa fazer uma foto oficial todos os homenageados aqui na frente aqui. E lá de cima fazer um ângulo bem bacana para que nós possamos tirar uma foto aqui para ficar aqui guardado nos anais da casa. Muito obrigado a todos e a todas. E aí Legenda Adriana Zanotto